Em relação àquilo que são algumas medidas que estão em cima da mesa, e essa que deu o exemplo do corte do subsídio de Natal e do subsídio de feiras também, há um princípio legislativo que dá conta da transitoriedade dessa medida. A grande questão é sabermos se o transitório não passa a definitivo. Para já, estudando aqui um bocadinho já a posição dos nossos tribunais, do Tribunal Constitucional, em relação à redução do vencimento da função pública, que já ocorreu no ano passado, o que se tem entendido é que sendo a medida transitória e para fazer face a uma situação excepcional, que esperemos todos que seja transitória, e terá de ser, que é possível ter esta, adotar estas medidas. E de facto o Ministério do Estado fala sempre em uma medida transitória, uma medida excepcional. Agora, dois anos é transitório, e se daqui a dois anos voltarmos a... E vamos ver se são dois anos, isso é a grande questão. Se fosse só dois anos era muito bom. Exatamente. Já agora gostava de acrescentar aqui um aspecto relativamente à questão que é referido, relativamente às diferenças que existem entre as moderações pagas no Estado e no setor privado. E que o argumento que tem sido utilizado, e bem, é que o salário médio na administração pública é superior ao privado. Isto é objetivamente verdade, mas peca de um defeito que é comum a todos os cálculos das médias. É que é uma média. E, sendo uma média, deixa... Há quem comou o frango de tudo, a quem não come... E os trabalhos que têm sido feitos ainda, durante o governo anterior, um trabalho a nível do prazo do prazo que foi feito, constatou-se que os quadros médios e superiores na administração pública ganham, em média, 50% menos do que ganham no privado. E os quadros técnicos ganham cerca de 40% menos do que no privado. O que isto quer dizer é que depois há uma minoria de pessoas profissionalmente pouco qualificadas que trabalham na administração pública e que ganham mais do que o seu equivalente no privado. Ou seja, eu peço que me deem interromper, mas basicamente o que está a dizer é que é da metade para baixo, onde se ganha mais, onde em termos proporcionais se ganha mais do que no privado. Onde se ganha mais do que no privado. Isto é consequência inevitável da lógica da mediania que predomina no país. Ora, isto... Ou seja, quem está a um nível superior devia ganhar mais porque o privado paga mais, quem está a um nível inferior ganha mais, deveria ganhar menos porque o privado paga menos. É isso. Se quisermos pôr as situações, fazer uma igualização entre o setor público e o setor privado, teríamos que proceder dessa maneira, pensando em termos estritamente numéricos, naturalmente. Franckley Alves, ainda relativamente, e esta questão também é importante para a qual eu gostava de ter o seu comentário, que tem a ver com o ajuste entre os dois setores, se assim podemos dizer, que existem em Portugal. Mas ainda, pegando na questão das previsões macroeconómicas para o próximo ano, uma queda de 2,8% do PIB parece-te realista, poderíamos ir um pouco mais além em virtude dos efeitos destas medidas de austeridade? Eu não tenho instrumentos para avaliar dessa queda. De qualquer modo, há uma opinião quase, não digo anónima, mas muito tendencialmente no sentido de considerar que é provável que a situação seja pior. Não só porque há este efeito provavelmente mais induzido de toda esta austeridade fiscal e da redução salarial em várias dimensões, como também o ambiente internacional é crescentemente indiciador de que haverá um arrefecimento do crescimento, nomeadamente na zona euro. A começar pela Alemanha e a lastrada de outros países. Portanto, é bem provável que isso venha a acontecer. Agora, eu acho que aqui a questão mais estrutural é exatamente este problema de saber se estamos perante situações transitórias e medidas de exceção que se tomam um ou dois anos e depois a gente vai ter aqui um alívio, ou se pelo contrário temos um problema estrutural bem mais grave. E o que é que consegue vislumbrar para os próximos anos? Eu acho que temos um problema estrutural grave. Por exemplo, há aqui um número só pequeno que é a dimensão da redução dos custos de escolas na função pública resultante basicamente destes cortes de subsídios. é inferior àquilo que se obtém do aumento do IVA. Ora bem, o aumento do IVA não acontece duas vezes. Quer dizer, em Portugal acontece quase todos os anos desde que existe. Já ontem ouvi alguém defender uma taxa de IVA de 40% de cobradores de luxo, mas pronto. A questão é, portanto, tirarmos ovos da galinha e a galinha ali pode acabar por morrer. E por que não são 50? Por que não são 50 ou 100? Se calhar estão sendo ingênuos. Admitindo que estamos num nível de resistência, porque eu acho que é óbvio que a estes níveis vamos assistir, de facto, a uma crescente fuga à tributação. Há vários indícios disso. Mas vê-se no tabaco. Já se compra aí tabaco nas ruas outra vez. Vê-se no tabaco. Eu, por acaso, não fumo. Vê-se na quantidade de cafés que já não tem multibanco, por exemplo. Acho que é um indicador bem claro do que é que está a acontecer. Portanto, isto para dizer que, de facto, admitindo que estas medidas do lado da receita fiscal estão a chegar ao seu nível máximo de capacidade, o problema persiste. Porque nós só em juros de dívida pública temos neste momento montantes brutais que representam um salveiro mais de 5% do PIB. E em 2012 vamos ter a dívida pública direta a atingir níveis superiores ao PIB, como tal. O que significa que por cada 100 unidades de PIB haverá a necessidade de gerar mais 5 a 6 unidades, que é a taxa de juros média implícita, suponho, da dívida pública, só para pagar juros. E, portanto, nós para termos excedentes para além dos juros que pagamos ao exterior... E convém pensarmos que um dia temos que pagar também, amortizar. Pronto, essa é outra questão. Portanto, eu acho que há aqui, de facto, em toda esta questão, aquilo que já foi referido, que é, este é um orçamento de emergência, tem medidas que eu acho que podiam eventualmente ser mais agressivas na dimensão de reestruturação da despesa, mas de facto se faça a situação de emergência ou tempo, vamos dar de barato que provavelmente ter-se que adotar este caminho. Agora, acho que é fundamental, já falámos disso na semana passada, que haja ideias muito claras e perspetivas para os portugueses de qual é a trajetória de transformação do país. E eu acho que é esse o tema que, provavelmente, o orçamento não teria que avançar muito nisso, mas acho que poderia avançar um pouco mais. Quer dizer, poderia haver já um guião da aproximação, por exemplo, à reestruturação do setor empresarial do Estado, para além daqueles temas óbvios dos transportes. Mas, por exemplo, a lista de empresas a extinguir aqui, basicamente, são duas ou três que não têm relevância nenhuma. É a Greve, que é uma empresa que eu não sei se faz muito sentido extinguir, e mais duas ou três empresas desconhecidas, e diz-se que foi anunciada a extinção do Parque Expo, etc. Mas, um guião que defina, por exemplo, critérios do que é que deve ser extinto e na base de que são coisas... Sr. Tranquilo Alves, permita-me interrompê-lo para lhe perguntar o seguinte. Quando olhamos para aquilo que tem sido a trajetória dos últimos governos, verificamos sempre que há uma tendência que é constante. Aumento de impostos e manutenção ou aumento da estrutura do Estado. A pergunta que lhe faço é, porquê é que ninguém avança definitivamente para o corte do Estado? O que é que prende essas decisões? Porque eu acho que cobrar dinheiro ao cidadão sempre foi muito mais fácil, desde os tempos imemoriais da pré-história, se calhar, os direitos de suzerania, como se dizia, e portanto é óbvio que está sempre mais à mão aumentar impostos, porque além do mais isso tem um efeito imediato sobre o cidadão e portanto não exige um esforço muito mais significativo. Qualquer restituração, seja extinguir uma empresa, seja transformar, de facto obriga um empenho muito mais ativo de quem toma a decisão de o fazer, porque é algo que além do mais na maior parte dos casos mexe com os próprios decisores, porque a primeira parte destes decisores que têm que tomar essas decisões, eles partem de sada porque fazem parte também do setor Estado. Isso é um aspecto que eu acho que apesar de tudo é importante ter em conta. Nós temos de facto uma classe dominante que vive muito também à sombra do setor Estado. Quando saem das funções ministeriais e políticas, quase todas voltam para lugares de recuo aonde. E portanto não vem manter esses lugares? Eu vendi que seja uma questão de interesse egoístico direto, acho que é uma mentalidade predominante que torna muito difícil romper com um certo tipo de paradigma que se instalou em Portugal a partir dos anos 80, que é muito sustentado numa lógica de intervenção estatal crescente, que foi muito suportada por um apoio significativo de subsídios comunitários, acesso fácil ao dinheiro e portanto uma lógica de obra pública que sustentava muita gente, em primeiro lugar, no setor público, mas também no setor privado, tem que se dizer, não é? Porque ao fim e ao cabo nós temos um problema que é um problema comum porque também muitos agentes privados beneficiaram dessa situação e alimentaram essa situação. Eu acho que quando o ex-ministro das Finanças ontem dizia em 2007 era impossível para ver o que iria acontecer, eu acho extraordinário porque é óbvio que todos os números estão lá e toda a gente avisava, não é? Só não viu quem não quis ver. Ele podia ser, ter um esforço assim, quem quer dizer, bem, isto vai dar a volta por qualquer razão e portanto nós não temos de preocupar porque os europeus resolvem o nosso problema, não é? Porque isto é um problema da Europa e não português, que era um pouco, eu acho, que a visão dominante. Bem, os europeus têm que resolver e não nos vão deixar cair. O que se está a notar é que de alguma maneira... Eles podem nos deixar cair, mas vão cobrancar. Portanto, há aqui temas... Agora, eu acho que isto é mais estrutural, vamos cair provavelmente numa necessidade. Eu acho que inevitável da reestruturação da nossa situação de financiamento global. Não sei como, mas quando se diz que Portugal está no limiar de saber se segue o caminho da Irlanda ou da Grécia, eu acho que é difícil que segue o caminho da Irlanda porque a Irlanda só tinha um problema que resultou do problema bancário, não é? A Irlanda tinha uma situação de contas públicas equilibrada. Tem um nível produtivo e económico. Agora, assumiram, foi uma dívida brutal dos bancos irlandeses, que a certa altura eu acho que representavam 1000% do PIB. O valor total dos ativos da banca irlandesa era 10 vezes o valor do PIB irlandês. E, portanto, evidentemente, quando o governo irlandês diz que nós garantimos tudo o que está na banca, isso provocou, de facto, aquele famoso decréscimo do PIB de 25% ao governo de uma só vez. É isso que eles estão a reequilibrar. Nós temos um problema estrutural muito mais complexo, que é, de facto, mexer no cor da nossa realidade. Agora, acho que isso é inevitável, porque a alternativa é este caminho de definhamento indireto por via da captação cada vez maior de recursos a quem produz riqueza, para aplicar em áreas de atividade que destroem valor, não criam valor, que é esse o problema. Nós aqui o que estamos a fazer é retirar valor a quem gera riqueza, os particulares e as empresas, para despejar em cima de juros de compromissos passados e uma administração que continua a ser ineficiente e um setor que, de facto, tem um nível de dimensão que não é compatível com a nossa atividade. Isso também estávamos a falar há pouco, que tem a ver com o setor privado e com o setor público. Há, de facto, uma injustiça entre aquilo que é PAC de um lado e do outro? Eu acho que a questão não pode ser posta assim. Aliás, eu já ouvi várias vezes na televisão dizer o Estado e o privado. O privado, enquanto tal, o Estado existe enquanto entidade, de facto, com o poder de decisão. Agora, o privado não é uma entidade. O privado é tudo o resto que não é Estado e que tem milhares de entidades, empresas e indivíduos. Agora, eu acho que há um problema que, aliás, em muitas relatórias do Banco de Portugal e do OCDE e do FMI são citados, que é a disparidade extrema de dois tipos de relação de trabalho, que é, para quem tem contratos firmes, há um mecanismo ultra-proteccionista. Portanto, os contratos de trabalho tradicionais, nomeadamente nos setores também dos bancos não transacionáveis, é predominante. Essa gente tem contratos garantidos e blindados e só em caso de despedimento coletivo é que podem ser despedidos. E depois há o outro lado, do trabalho precário, em que nós temos dos enquadramentos jurídicos mais desfavoráveis e mais agressivos e menos proteccionistas do mundo, que é um pouco um bocado a história da média. Portanto, são lá as coisas que estão muito para um outro extremo e depois compensa-se com o extremo negativo. E é isso que eu acho que tem que ser ajustado, que é, enquanto, de facto, na relação dos contratos de trabalho tradicionais não houver muito maior flexibilidade, o efeito que isso tem é que depois os agentes económicos acabam por arranjar soluções que são altamente penalizadoras para quem começa a trabalhar. Quem não está no sistema, isto é, quem está agora a entrar no circuito, portanto, os jovens que estão desempregados, vai-se submeter inevitavelmente a um nível de exploração, para utilizar até um termo marxista quase, que é extremo. Mas porquê? Porque depois há uma área protegida, não é? E, portanto, eu acho que quando se define esta ideia da equidade fiscal, acho que isso é um conceito que não adere à realidade, porque a equidade fiscal não começou hoje. Mas, ou melhor, a iniquidade fiscal é mais complexa, há todo um conjunto de parâmetros de tratamento de relações dos cidadãos com o seu trabalho e com a sua capacidade de produzir, que é distinta entre, nomeadamente, o Estado e o setor privado. Agora, eu estou de acordo também que, de facto, a consequência que isto tem é que, como há muitos anos que se anda a trabalhar, acima de tudo, na emergência, não é? Há dez anos que nós estamos, congela-se salários, reduz salários, não se paga décimo de três meses e, portanto, não há nenhuma promoção do mérito também no setor público. Franco Lealves, nós vamos ter que fazer aqui um breve intervalo, mas voltamos já a seguir para a conversa com José Maria Castelo Branco, Vítor Gonçalves, João Caia de Guerreiro e Franco Lealves. Estamos a falar da proposta do Orçamento do Estado. Para o próximo. Até já.